Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol. No vídeo de hoje vamos falar quais as seleções que o Brasil é freguês. É? Fazer o que? O primeiro país que aparece aqui é a poderosa e fortíssima seleção da Noruega. Certeza que vai ter gente assistindo esse vídeo que nem sabe que é Noruega. Tá, enfim, porque ela, a Noruega, aparece nesse top aqui. Como assim o Brasil é freguês dela? Simples. O Brasil enfrentou essa seleção quatro vezes e nunca ganhou. Isso mesmo, meus amigos, o Brasil nunca ganhou da Noruega. E vocês falando que a maior vergonha do Brasil foi aquele 7x1. Pra você que não sabia, foi a primeira vitória da Alemanha contra o Brasil em torneios oficiais. E putz, mano, que vitória. Maior goleada sofrida por um mandante em Copas do Mundo. Aquela partida close ultrapassou o Ronaldo Fenômeno e se tornou o maior artilheiro de Copas. Criou-se um mineraço e enfim. Tem uns sete motivos aí pra você falar sobre o que foi o 7x1. Em segundo lugar, temos a Holanda ou Países Baixos. Lembrando que para as próximas seleções vou tomar como critério torneios oficiais. A Holanda nos últimos anos tá foda. Em 2014, meteu um 3x0 aqui na nossa casa. E nós que, meu Deus. Em 2010, eliminou a gente da Copa do Mundo. Também, né? Dungabu. Mano, sério. Não achava o Dungabu. Só não concordava que ele tinha que ser técnico de futebol, ué. Porém, depois que ele conseguiu a proeza de colocar seis, seis, seis zagueiros e jogar na retranca contra a fortíssima Venezuela, aí eu tive que começar a chamar de burro. Você que tá assistindo esse vídeo não faria isso. Mas, pra não ser injusto com o cara, o cara era zica na zaga. É, o que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Freguesia do Brasil. Pra falar a verdade, em torneios oficiais, o Brasil só venceu uma vez a Holanda sem necessidade de pênaltis, que foi em 1994 e, mesmo assim, não foi um jogo fácil, não. Um 3x2 sofrido. Resumido, baita freguesia por aí. Agora, essa última aqui, pelo amor de Deus. Querem ficar ricos? Querem de verdade ficar ricos? Não precisa abrir banco, não precisa abrir a MC, nem precisa abrir igreja. Mano, eu tô muito zoeiro hoje. Me desculpem. Então, pra ficar rico é simples. Quando tiver algum torneio oficial e tiver o jogo França e Brasil, pode apostar tudo que você tem que a França vai ganhar o jogo. Por que eu digo isso? Copa do Mundo 2006, quartas de final. Brasil e França. Deu França. Copa das Confederações de 2001, semifinal. Brasil e França. Deu França. Copa do Mundo de 1998, final. Brasil e França. Deu França. Copa do Mundo de 1986, quartas de finais. Brasil e França. E deu França. Ainda bem que pelo menos na semifinal da Copa do Mundo de 1958, deu Brasil. Eeeeee... Então, já sabe. Se na Copa do Mundo da Rússia, o Brasil ganhar da França, já pode ir comemorando que o Brasil vai ser campeão. Não tem como não ser. Então, era isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Agora, se gostou mesmo, não esqueça de deixar aquele like. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Falou pra vocês!